Então é difícil dar uma volta no mercado nessa época do ano, toda essa decoração. Eu que gosto de chocolate, por exemplo, já me dá uma água na boca. Mas como a gente sabe, tudo em excesso faz mal. Isso. Lá, pessoal, a gente convidou a Evelyn Lima, nutricionista, pra bater um papo sobre chocolate. Evelyn, que chocolate em excesso faz mal, mas isso significa que eu não posso comer mais chocolate? Não, de jeito nenhum. A gente tem que aproveitar os momentos, né, consumir o que a gente gosta. Desde que seja com moderação e, de preferência, fazendo boas escolhas, né. Hoje a gente tem muita variedade de chocolate e tem como estar pegando uma qualidade boa pra estar consumindo com moderação. E quais são os ingredientes que a gente deve prestar mais atenção na hora de escolher o chocolate? Sempre evitar excesso de sódio, né. Gordura hidrogenada deve ser inexistente nos chocolates, gordura trans também. Sempre preferir os ingredientes que, na lista de ingredientes, primeiramente vem o que tem maior quantidade. Então sempre o cacau ou a manteiga de cacau. Preferir os que vem açúcar lá pros últimos dos ingredientes, que daí é uma escolha mais saudável. E uma pessoa diabética, por exemplo, que vai lá e compra o chocolate diet e na hora que ele lê o rótulo tem um sódio elevado. Sódio e gordura, normalmente. Então às vezes é bom consumir um chocolate amargo do que um diet. Então existe diferença entre chocolate? Qual que tipo de chocolate tem? Sim, a gente tem chocolates ao leite, né, os comuns. Chocolate branco, que daí são mais ricos em gorduras e açúcar. Tem o diet, que é sem açúcar, mas ele tem mais gordura pra dar esse sabor. E tem os chocolates amargos, que daí seria a melhor opção. Porque ele tem uma quantidade maior de cacau, menos gordura e menos açúcar. Então antes você comentou com a gente que na hora de escolher um chocolate a gente deve prestar atenção no rótulo. Você mostra pra gente como se lê um rótulo? Eu mostro que eu vou dar uma olhada. Vamos. Então, Gabi, esse por exemplo, ó, a gente vê que o primeiro ingrediente dele é o açúcar. Então ele é mais rico em açúcar do que em cacau. Então é bom a gente estar evitando esse tipo de alimento. Difícil de ler não é. Só tem que parar pra só dar uma olhada nos ingredientes. Preferir o que vem com cacau ou a manteiga de cacau em primeiro lugar. Açúcar sempre por último, evitar gordura hidrogenada, gordura trans. Muito obrigada, doutora, pelas informações. Bom, pessoal, como vocês já viram, dá pra comer chocolate, só que com moderação. Boa Páscoa pra vocês! Boa Páscoa pra vocês! Obrigado.